Gênesis 19, 15, 29 Mas foge para a montanha se não quiser morrer Ló respondeu, não meu senhor, te peço O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade Salvando minha vida Mas receio não poder salvar-me na montanha Antes que a calamidade me atinja o morro Eis aí perto uma cidade onde poderia refugiar-me É pequena, mas aí salvarei minha vida E ele disse, pois bem, concedo também este favor Não destruir a cidade que falas Refugite lá de peça, pois nada posso fazer Enquanto não tiver entrado na cidade Por isso foi dado aquela cidade em nome de Segur O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segur O senhor fez então chover do céu Enchou-se fogo sob seu nome em Gomorra Destruí a cidade e toda a região Todos os habitantes da cidade e até a vegetação do solo Ora, a mulher de Ló olhou para trás Tornou-se uma estátua de sal Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar Onde tinha sido estado com o senhor Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região Viu levantar-se da terra uma densa fumaça Como a fumaça de uma fornalha Mas ao despreço da região Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló Da catástrofe que arrasou a cidade Onde Ló havia morado Palavra do Senhor Graças a Deus É que a gente tem que ver Onde há um lugar Ascendo o fogo É que a gente tem que ver A gente tem que ver Queira de uma fornalha